Muito bem galera, meu nome é Edson, e o seguinte, hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer um link em um orçamento de um PC, um valor até próximo de uns 3 mil e pouquinhos reais, 3 mil e por aí, 3 mil reais de um PC com peças novas, peças usadas na parte da Intel, galera, procedura, certo? Então eu queria avisar aqui, o que eu falar aqui não é verdade absoluta, então compare com quantos youtubers que eu vou falar, não compre as pequenas pelo que eu disse aqui, né, compare com quantas pessoas também. E também que esse vídeo aqui não é atemporal, então pode mudar o preço daqui dois dias, ou até mesmo hoje pode mudar o preço, né. Tô gravando aqui dia 12 de julho de 2021, pra você ter uma noção. Então se você ver esse vídeo aqui, sei lá, em dezembro desse ano, dezembro, já mudou os preços de tudo, galera, então esse vídeo aqui não é atemporal, certo? Então vamos lá, o caso aqui é o que eu pegaria pra mim esse PCI, que eu vou falar com o próprio PC hoje, isso que eu compraria pra mim, galera, vamos lá. Processador, o HD3 10100F, né, que é o HD3 dessa geração, ele já é 1.200, né, ele é um 4x8, como pode ver aqui, ó, 4 cores e 8 do Thread, certo? Então ele tem tecnologia HyperThread da Intel, então ele trabalha na frequência base daqui, a 3.6 GHz, um turbo chega até 4.3 GHz. Ele é memória RAMDR4, né, suporta até 128 GB, memória RAMDR4, na frequência de 2.666 MHz. Como pode ver aqui, ó, já falei, ele é um HD3 10100F, tem que ver que ele tem um F no final aqui, esse F significa o quê? Significa que ele não tem gráfico integrado, galera, ele não tem as inteligências gráficas da vida aí. Então, se você vai montar o PC, tipo assim, peça por peça, e vai largar a placa de vídeo pro final, o PC não vai ligar sem a placa de vídeo, galera, então tem que ter isso em mente aí. E se você não tiver a placa de vídeo aqui dedicada, pode ser qualquer placa de vídeo, você não tem as ideias para vídeo, porque senão o PC não vai dar vídeo, porque não tem gráfico integrado. Entenderam isso? Então, bora lá. Vamos botar aqui na coladora aqui, ó. Vamos arredondar, galera, aqui, ó, vai ser preço à vista, no caso aqui, e sem o flash incluso, vamos lá. 700 reais do processador, dá um mais aqui. Vamos lá, memória, a placa-mãe tem que ser a placa-mãe com NGA 1200, que suporta essa geração, certo? Vamos lá. No caso aqui, eu peguei essa aqui, eu peguei uma ASUS H410ME, peguei aqui na loja da Amazon, certo? Tá custando 700, 600 reais no caso, arredondando 600 reais, vamos lá, 600 reais, já temos um total de 1.300 reais, certo? A placa-mãe essa aqui é uma placa-mãe bem básica, não tem o que falar dela não aqui, porque ela só tem aqui, ó, tem dois slots de memória RAM DDR4, certo? Ela tem um PCI Express A6X na placa de vídeo, e dois PCI Express 1X, né? Conexões secretárias aqui, ó, temos o mouse telhado antigo, né? Temos HDMI e VGA, só que a gente não vai usar porque esse presor aqui não tem grafo integrado, né? E na parte do USB, temos dois USB 3.0 e dois USB 2.0. Temos também entrada de internet, né? Mostra, teclado, como já falei aqui, microfone, micro e áudio, né? Tudo mais bem padrões aqui, galera, então a placa-mãe bem simples, né? Então, vai chegar aqui pro nosso PCI de hoje, que não precisa ser bem básico também, né? Então a placa-mãe pode ser básica também, certo? Tá custando aqui R$600, né? Já botei o preço aqui, como já falei, né? Vamos agora aqui, memória RAM, certo? Eu peguei aqui 8GB, né? Eu preferiria pegar 16GB, mas não vai acabar exatamente 16GB, então eu vou pegar apenas 8GB aqui, porque ela é a primeira vez aqui, né? Então vai ser um PIN de 8GB. Você pode pegar depois aqui mais 8GB de memória RAM, galera, então vamos lá. Vamos botar aqui mais R$660 da memória RAM, mais R$270, não R$260, né? R$270, galera, tô com desligado, não consigo ler. Vamos dar um Enter aqui, certo? Memória RAM é da R4, como eu falei aqui, né? Pra caber na placa-mãe, né? Frequência dela, R$2.666 MHz, né? Então suporta, a placa-mãe suporta isso aqui, confere aqui embaixo aqui, ó. Suporta. O processador também trabalha aqui nessa frequência, então tá tudo certo aqui, galera. Memória RAM bem simples aqui. Não conheço a marca aqui, Husky. Não conheço mais, não acabou com o fio, então... Pegando acabou aqui essa memória RAM, galera. Então, estamos aqui em R$1.500, certo? Agora aqui, fonte, galera. Fonte, essa aqui eu posso falar que é boa, porque eu tenho uma dessa aqui em casa, né? É uma GM500 da GameMax, certo? Fonte bem top, galera, aqui. Tem suporte... Suportam, ó. Tem o selo 80 Plus Bronze, né? Então, essa fonte que eu reconheci a comprar ela, que é uma fonte que eu tenho. Não tá tão cara, até quase R$300 aqui, né? Vamos botar aqui. Tá fecha de graça, por exemplo, aqui, ó. Mas vamos lá. Mais R$200 e... Mais aqui. R$290. Vamos arredondar pra cima aqui. R$290. Enter, certo? Já foi aqui R$1.800, galera. Vamos lá. Avisãoamento. Vou pegar aqui um HD de 500GB, certo? Padrãozão aqui da Western Digital. Mais... Cadê aqui? R$160 arredondando de novo. Enter total aqui de R$2.020, galera, certo? Agora falta o vídeo aqui, galera. Falta o vídeo aqui, galera. Falta o vídeo mais caro aqui do canal, do vídeo aqui, no caso, aqui, né? Que vai ser placa de vídeo, né? A placa de vídeo aqui, galera, é complicado uma placa de vídeo por R$1.000 boa hoje em dia, galera. Porque tá tudo muito inflacionado por essas coisas, né? Mas eu aqui achei algumas placas de vídeo aqui. No caso, hoje eu pegaria a placa de vídeo também aqui. Seria essa daqui, ó. Uma GTX 960, né? De 2G, galera. É uma placa de vídeo usada, certo, obviamente, né? Porque já estamos tendo os RTX na vida, né? Tanto que é antes da série 1000 da Intel, né? Então, da Intel NVIDIA, no caso. Então é uma placa de vídeo, assim, que tem um desempenho até que bom, no dia de hoje, né? Não vai rodar tudo em Full HD no talo, mas segura, assim, na maioria dos games um Full HD baixo, aí um Full HD médio. Depende de jogo até um HD alto, né? Vai estar segurando de boa essa placa de vídeo aqui, né? É uma placa de vídeo que não consome tanto assim, né? Mas a nossa fonte entrega 500 watts, não tá de boa até, né? No caso, eu uso aqui no meu PC uma RG380, né? Que consome bem mais do que essa placa de vídeo aqui, né? E a minha fonte aguenta de boa, certo? Então eu pegaria essa aqui. Eu achei o mercado livre aqui, ó. Duas plaquinhas, dois porcentos aqui, ó. Por mil reais da Zotac e por mil e setenta reais da IBGE, galera. Eu pegaria aqui a Zotac, né? Aperta mais barata, né? Mas aqui temos o frete de graça nessa daqui, né? Então tem que levar isso em conta também, que é quando vocês vão comprar. Mas pra teste aqui no canal aqui, eu vou colocar mil reais na placa de vídeo, certo? Mil reais. Então, três mil reais aqui, né? Certo, já. Já atingimos o valor do nosso PC no caso aqui. Então não vai caber no caso aqui, hoje, o gabinete. Mas, cabinete, você pode pegar teu gabinete antigo. Você vai nessas lojinhas de filmagem perto da tua cidade aí. Cara, tem gabinete simples lá, baratinho, por 50 reais que na minha cidade você encontra. 50 reais o gabinete bem simplesinho. Vai te ver por hora, né? Mas, então. Falando da placa de vídeo desse aqui, ó. Essa placa de vídeo aqui, ela tem um desempenho até que inconsiderável, né? Então, é realmente simples pegar ela, né? A placa de vídeo até que tá num preço bom pros dias de hoje, né? O preço atualmente, tá tudo caro no Brasil, mas... Até que mil reais essa placa aqui, eu acho que tá valendo, sim, usada, né? Assim. O mercado livre é foda, galera. Não tem como você esquecer se tá pegando ou não, né? Tipo assim. O cara desse vídeo aqui, ele tem reputação e tudo mais. Ele tá verdinho, então... Até que eu confiava comprar com esse cara aqui, mas... Galera, desconfia de anúncio muito barato no mercado livre. Tipo assim, essa placa aqui por 600 reais, difícil de achar, né? E quando achar, cara, desconfia. Vê se o cara tem reputação. Desce aqui embaixo aqui, vê a descrição do anúncio aqui, vê se tá pegando a placa de vídeo, tudo certinho e tudo mais. Vê se o cara responde as perguntas do povo. Porque se ele não responder, é um indicativo que é fake, galera. Então, leve tudo isso em consideração aí, porque... Eu não falei no começo aqui, mas, cara, não é eu que tô vendendo as peças aqui. Então, eu não tenho como dar garantia de nada aqui, né? Eu compraria aqui nesse anúncio aqui desse cara aqui, mas não é que eu tô reivindicando ele em si. Então, cuida muito de você comprar as coisas, galera. Tipo assim, eu não tô vendendo nada. Tô reforçando aqui, que não é eu que tô vendendo. Então, se der algum B.O., não é que eu vou pedir depois, galera. Tem que cobrar depois da minha casa livre, cobrar Kabum, cobrar Pichal, cobrar... Onde é que você vai comprar, você tem que cobrar eles, não vem cobrar mim depois aqui. Porque, no caso, é o que eu pegaria pra mim, no caso, né? Então, de tênis aqui, o PC ficou na casa de R$3.000,00. Talvez você vai rodar, assim, muita coisa aqui, como eu já falei, em Full HD médio, Full HD alto, dependendo do jogo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu vou começar a fazer também alguns gostamentos do canal aqui, né? Então, comenta nos comentários aí. Até quando você quer um PC. Quer um PC de R$1.500,00? Um PC de R$2.000,00? Eu vou tentar encaixar o máximo de desempenho possível, pelo menos, no valor que vocês pedem, galera. Então, galera, no mais, isso aqui, né? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou do vídeo aqui, já te julgo com o modo, Compartilha com uma amiga aí, escrevendo o canal que tá me ajudando aqui. Deixa o seu like no vídeo também. Então, reforçando aqui de novo. O que eu falei aqui não é verdade absoluta, certo? O que eu pegaria pra mim hoje, com até R$3.000,00, né? Então, dito isso, no mais, isso agora sim. Valeu, falou, até o próximo teste. Ou próximo vídeo, no caso, aqui, né? Porque não foi um teste hoje. Como eu faço tantos testes de canal aqui, eu falei teste de novo aqui, certo? Então, mas é isso. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.